Através da portaria zero cinquenta e quatro foi decretada em todo o estado de Mato Grosso a prorrogação por mais quinze dias da campanha da vacinação contra a febre afitosa. Aqui em Pontes Lacerda o comunicado foi passado a todos os produtores da região através da regional do ideia que corresponde a onze municípios. De acordo com o chefe da unidade essa prorrogação aconteceu devido a paralisação dos caminhoneiros que acabou prejudicando o abastecimento das vacinas em alguns municípios do estado de Mato Grosso. A gente recebeu essa prorrogação com esses movimentos que teve os caminhoneiros né? O produtor teve muitos problemas com a gente em contato com as revendas do estado de Mato Grosso teve muitos problemas em abastecimento. Aqui no nosso município a gente tem um estoque grande a gente não encontrou esse esse problema de abastecimento muito grande mas em alguns municípios como em Comodoro não teve o abastecimento das vacinas. Então com isso o produtor não tinha vacina para estar realizando a vacinação nesse mês de maio. Então em conversa com os produtores rurais e por solicitação né da 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 climat também foi solicitado a prorrogação por mais um período eh de vacinação dos animais. Então o o a presidente do INDEA né assim como o governo do estado em parceria com o ministério né foi feita várias reuniões que foi onde finalizou com a prorrogação por mais quinze dias né na vacinação dos animais eh nessa etapa dois dois mil e dezoito. Ele ainda nos afirma que essa prorrogação vale para todo o estado de Mato Grosso. Isso o estado de Mato Grosso inteiro foi prorrogada a vacinação por mais quinze dias. Então os produtores rurais que não realizaram a vacinação ainda e não realizaram a compra da vacina vão ter mais quinze dias para realizar a compra da vacina e vacinar seus animais. E já informando né quanto mais rápido possível o produtor rural realizar essa vacinação e o mais rápido rápido possível ele vier a ideia para comunicar a vacina é menos ele irá pegar fila e é porque já foi feito o levantamento né eu fiz o levantamento eh na tarde de ontem ontem às cinco horas da tarde eu levantei a quantidade de de propriedades e bovinos que foram lançados né produtores que vieram aqui no ideia e comunicar a vacina é não deu cinquenta por cento do rebanho da nossa da nossa regional. Então eu fiz o levantamento dos onze municípios que fazem parte da regional de Pontos Lacerda e tanto dos animais quanto de propriedades não chegou a cinquenta por cento das propriedades e do rebanho comunicado a vacina no nas unidades do ideia pertencentes a regional. Então a gente pede aí para os produtores rurais tá que já realizaram a vacinação estarem vindo ideia realizando a comunicação para não deixar para última hora né. De acordo com o chefe do departamento ainda não há uma data limite para a comunicação da vacinação contra a febre afetosa. Bom ainda não foi passado pra gente a data limite para comunicação. É a comunicação normalmente é são dez dias após o final da vacinação. Então a data limite era no dia dez de junho mas como foi prorrogado mais quinze dias a vacinação a gente tá na guarda da coordenação mandar a data que vai ser o limite para a comunicação da vacina. A atividade de fronteira que é a mais a mais longínqua né que tem uma atividade mais complicada para a gente estar organizando já tá finalizando agora essa semana né. Amanhã já já tá vindo as equipes para a gente tá recebendo os 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 trabalhos. Então a região de fronteira que a região que a gente tem um olhar mais mais minucioso né já tá finalizado os trabalhos. Agora agora os municípios com a retomada do do abastecimento do combustível a gente vai dando uma continuidade do acompanhamento da vacina e o recebimento sem sem mais dificuldade.